Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre conteúdo Suzuki na internet Onde tem conteúdo Suzuki? Bom, como sempre, antes, deixe o seu like no vídeo se você gostar Comenta aqui no vídeo aqui embaixo Compartilha com seus amigos, dá o like, se inscreve no canal Clica no sininho para receber as notificações É assim que você pode me ajudar e agradecer se você estiver gostando desses vídeos, ok? Se você também está gostando, uma forma de agradecer é Na descrição dos vídeos tem dois canais que eu vou te indicar O Estação For Streams, é um canal que eu participo também Conteúdo muito bom, vai lá, não perca se você toca violino, viola, violão, selo E também o canal do meu filho, Guilherme Sander Então clica lá no canal do Guilherme Sander Se inscreve no canal dele, dá essa força aí para ele Compartilha os vídeos, deixa o like se você gostar Guilherme tem oito anos e ele toca violino Ele tocando várias músicas lá Músicas do Suzuki, músicas pop que ele tira de ouvido Enfim, dá essa força aí para ele E também no nosso canal Estação For Streams E nos nossos Instagram, segue a gente no Instagram também, tá bom? Ricardo, conteúdo Suzuki Ah, eu quero aprender o método Suzuki Você tem que procurar, vou falar pela milésima vez O método Suzuki não é só aquele livro O livro, método Suzuki Pegou, pega um professor qualquer e vamos aprender método Não é assim, tá bom? Não é assim O Suzuki tem uma metodologia Tem uma filosofia Tem uma forma de se pensar Uma forma de se trabalhar corretamente Dentro das lições tem um porquê de cada lição Dentro daquela ordem Cada lição tem uma habilidade Que você vai ter que usar lá na frente Quando você for chegar no seu nível intermediário Avançado Então é importante que você saiba quais são essas habilidades Porque não são só músicas Muita gente trabalha o método Suzuki como música Toca música para aprender a tocar música Não é assim Por favor, tá bom? Compartilhe isso com as pessoas Não é assim Tem hoje se você procurar Ah, conteúdo Suzuki A pessoa está ensinando o método Suzuki Uma porcaria Ensinando tudo errado A princípio se você olhar Ah tá, a pessoa sabe tocar bem afinado Ela está falando Faz coerência Mas ela não sabe ensinar a metodologia Ela não sabe o que está por trás do método Suzuki Tá? Então assim Eu desconheço Que não seja através aqui do meu canal E agora Do meu curso Como ensinar Desculpa Como ensinar violino É para professores Eu tenho um curso Onde eu ensino a metodologia Suzuki Para professores Tem o link aqui na descrição do vídeo Se você dá aulas Que é aprender a metodologia Suzuki Eu tenho um curso online Tá? E eu tenho o meu curso Onde eu estou ensinando agora Violino Para as pessoas Pela internet Através da metodologia Suzuki Então é a sua oportunidade De aprender Método Suzuki Com quem sabe o método Suzuki É essa Eu não conheço Se você conhecer Algum canal Que fala sobre o método Suzuki A pessoa fala certinho Como é Por favor Pode deixar aqui embaixo do vídeo Sem problema nenhum Comenta no vídeo Fala Conheça o canal Tal Tem conteúdo Suzuki De acordo com a metodologia Suzuki Não que o cara pegue o livro Suzuki E fale das lições Tá bom? Então se não for também A gente conversa Que eu vou lá ver E te explico Qual é a diferença Tá bom? Então aqui Eu te explico Eu tenho formação Nos cursos Do Suzuki Eu sei te ensinar O Suzuki Como ele é Como precisa ser feito Não como músicas O pessoal usa o livro Como repertório Tá errado isso Não vá atrás disso Que é perca de tempo Pra você Você tá perdendo seu tempo Perdendo seu dinheiro Ok? Espero que você tenha gostado Se você gostou Clica no like do vídeo Compartilha com seus amigos E segue os dois canais Que eu te falei Do Guilherme Sander E do Estação Forest Dreams Conto com você Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau